Olá, estardinhas! Bom, hoje eu vim aqui à Bruxinha Purple comprometido fazer um desafio pra vocês que é a arte da panqueca! E eu vim aqui prometido com a minha amiga Arrozê! Bom, o desafio é assim Aqui tem vários papéis de Halloween Arrozê? É E aqui tem 10 massas de panqueca e temos uma panela pra gente fazer as panquecas Aqui tem as panquecas coloridas e funciona assim A gente tem que tirar um papelzinho e desenhar o que está dentro desse papelzinho Sim, certo Então vamos começar E o tema é? Halloween! Vamos começar, vai! Você começa! Você! Ai meu Deus Cara, eu tô nervosa Ai gente Uma faca com sangue Então tá, então eu tirei a faca Eu vou usar rosa porque não tem vermelho Ai, tem vermelho! Esse é o vermelho Esse é o vermelho Ah tá Bronco e preto Vou deixar aqui o desenho Na minha frente Eu ia copiando Fazer, tem tempo? Não As bolinhas da faca você deixa o espaço, Luana Ai, eu não sabia que é pra parte de baixo Meu Deus Eu não sabia Tem que ir pra menos ganhar Ai, então é o vermelho na frente Não, você pode fazer o contorno Isso, o arremeto E por cima e branco, né? Não dá? Sim, por cima e branco Exatamente É uma faca que maltou alguma pessoa Mas tá um pouco triângulo, né? É Sim Não precisava passar por cima Pode, pode passar por cima Mas não precisava Ai, meu Deus Ai Acabou Vou desenhar a minha dor É, eu também acho Mas é porque eu não sei direito A minha primeira vez fazendo esse negócio Gente, é a primeira vez que eu vou ganhar dela Ah, tá líquido ainda É, espera um pouco Mas senão o branco vai queimar Deixa eu virar Vou virar agora? Sim Falei que ia queimar Ficou lindo, Cidinha É só de fazer um ajeito aqui Assim, ó Mas ficou de novo Ó, correta a faca Olha que maravilha Maravilha Agora coloca essa faca no seu prato Ai, meu Deus Tá horrível Tá queimando Também você já é mais craque Você já fez bastante com a Milena e com a Carol É, eu nunca fiz Olha, vou colocar no baixo Eu nunca fiz A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Eu só fico um pouco nervosa Não errei nada Vai, vai Que aranha pequena, meu? Faz maior Dá pra fazer maior Não errei nada Ai, como é que é? Eu não vou deixar Ah, vai ser três Tá, meu filho Mas agora ficou um pouco torto E aí, mãe E o branco? Vou passar Passar um siri Mas é uma aranha, minha filha Respeita Sabia que ia acontecer Hum, entendi Ficou ridículo Agora é minha de rebola Hum, entendi a tática Hum, que susto Hum, acho que eu tenho chance de ganhar, hein Hum Ai, gostei Também amém Gostei Mas a minha faca também ficou bonita A minha ficou bem melhor Bota uma da outra A minha ficou bem melhor Bota aí, gente Na primeira rodada a minha ficou bem melhor Na primeira rodada Pim Acho que não ia tocar a minha frente Tchan, 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 tchan Ai, que fácil Bora lá Cadê a bola? É isso aqui? É Ah, não Vou passar com o preto Porque eu sou esperto Vou passar com o verde Porque eu tô ligada Você pode fazer o retorno também É o fato Tá bom Vindo a minha mãe, hein Será que vai queimar? Eu acho que vai queimar se você não virar Ah Ficou show Mas virou Eu acho que ficou um pouco cremado Ai, ficou linda a minha abóbora Caraca Ficou muito tirada a minha abóbora Manoela Acabou pra você Peguei a manha Ai, minha abóbora linda Tchim 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 Tá de um dinossauro Pra você botar Ah, sai daí Qual foi, Manoela? Eu vou usar uma cor só Vai borrar o mundo Eu quero ver essa área Eu vou ver Vai lá, quero ver Olha o morcego dela Caraca, bota aí, gente Bota aí Olha o morcego da Manoela Nossa O seu era fácil Parece um zumbi Nossa Ela não ficaria melhor Zumbicego Zumbicego o nome do morcego dela Exatamente Já mostrei Ela não quer mostrar o dela Eu mostro mesmo Olha, isso aqui é uma abóbora Prazer Isso aqui é o quê? Deem um nome pra vocês Pro morcego da Manoela Eu botei zumbicego Qual o nome que vocês acham melhor? Fala aí pra gente Ele é muito bonito Muito lindo, muito lindo Não, é muito difícil Vamos lá Muito difícil, meu, agora, hein É difícil porque tem duas coisas Muito difícil? Nossa, muito difícil, meu fantasma Ganhei de novo, cara Não O meu vai ser mais fácil Ganhei de novo Ai, Manoela Tô bem fixa Esse aqui tá fácil Tumba, laca, tumba, tumba, tá Olha o fantasma lindo da Luana Tumba, laca, tumba, tumba, tá Tumba, laca, tumba, tumba, tá Agora a Luana tá indo pro 2 a 1 Tumba, laca, tumba, tumba, tá Olha que fantasma lindo de bonito Tumba, laca, tumba, 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 tá Tira a mãozinha do meu fantasma Tumba, laca, tumba, tumba, tá Ai, não quero mais Deixa o meu fantasma secar bem bonitinho Tumba, laca, tumba, tumba, tá Olha, é melhor tu virar que tu não vai queimar Isso, tá linda É melhor tu virar lá Calma É, eu te queria dizer nada mais Mas seu fantasminha vai ficar todo mundo queimado Tumba, laca, tumba, 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 tá O meu fantasminha é muito obediente Eu não vou virar ele agora não Prefiro que ele fique queimadinho de sol Tumba, laca, tumba, tumba, tá Tumba, laca, tumba, queimadinho Quei muito queimadinho de prainha Tumba, 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 tá O seu queimadozinho ficou todo queimadinho Tumba, laca, tumba, tá O meu fantasminha ficou muito lindinho Queimadinho de sol Ficou um pouco todo Queimadinho de sol Mas dá pra ver, gente Olho, nariz e boca Fantania da Luana Lindo Minha vez Vai Muito bem Estou suave Agora eu quero ver Agora eu quero ver Mostra, mano Quero, quero ver Gente, eu fui ali no salão rapidinho Pintei meu cabelo Tá, porque eu tampouco o cabelo Quando o relógio bate as três Todas as cabeças Meio que eu sou chinês Tumba, 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 tá Isso Pá Gostei, hein? Ficou bonitinho Ficou bonitinho Que ridículo Ai meu Deus Eu quero ver É um emoji Com um pouquinho de sangue na testa E com um olho de X Pode virar melhor Eu escolhi o que eu tinha Pintei Ai, gente Ficou maneiro, ó Tá muito Deixa eu botar aqui o desenho junto Mesmo ele me trolando, ó Consegui fazer, cara Olha lá Gostei Muito detalhe Vai, ó É fácil Mostra lá Mostra lá Ó, pra você É fácil, ó Verde, preto Esse é bestinho E é assim Tô vendo um estrango, né? Hawke O meu tá muito mais parecido Com o meu desenho do que o teu Cadê o teu desenho? Mas é porque o meu desenho Cadê o teu desenho? A gente não tem as cores Cadê o cara que tá aí? Cadê o teu desenho? Olha isso aqui, gente O papel vai queimar Olha o meu O meu tá muito mais parecido Eu acho que alguém O meu tem sangue escorrendo O Michel tem que escolher Michel Michel O meu é o último Cantando rápido assim Que lindo Que lindo Olha que lindo É o último, hein, Manu? Eu vou ganhar Ah, agora ficou bonita, né? Agora tem a da Manuela Tá bom Amor, olha só Minha fata ficou maneira Mesmo eu não sabendo fazer Qual foi o nome que vocês escolheram No morcego dela mesmo, galera? Bota aí nos comentários Zumbi cego, meu Zumbi cego Ganhei, né? Muito bem Ai, que o meu voto era feio Ué, vai ser ver o meu fantasma Zumbi cego Não, Manuela O meu zumbi tá muito igual o da foto, gente O meu ficou bem mais bonito O meu tá muito maneiro Avaliem, 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 ó O meu ficou mais bonito O meu tem sangues, olha Lindo O meu tem racheaduras Vai, vambora Agora pra finalizar Diga a vocês Tato Bota pra frente Eu acho que eu tô caçando quente Eu não tô caçando Diga a vocês Então, sozinhas Esse foi o meu vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixem o like Se você gostou Chama o like Se vocês ainda não são inscritos Não esqueça de votar aqui nos comentários Quem ganhou Eu Se foi a Dindin, a Lu Ou eu 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 Ah, não sei Eu sou a oficina Bem-vindos Tchau, tchau Tchau, tchau